Yeah, yeah, yes! Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats? Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara. Ele tá esquecendo as coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Chamei ele. E aí, vamos trampar, mano. Caralho. Tipo, você pegou e falou assim, mano, essa música casa com o Rafa. Eu não tinha música, eu fiz a música depois, depois que eu falei com ele. Eu abri o catálogo do Celo, o primeiro beat era o beat de Sormon. Eu escrevi a música em 15 minutos. Sério? Você é muito desenrolado pra compor? Não, mas às vezes sim. Entendi. Depende. Composição é um bagulho louco. Às vezes eu pego uma letra, eu faço um flow foda no beat. E aí eu prezo muito pela melodia da parada, pelo flow ali, pelo feeling. Então eu faço um flow, enquanto eu não encaixo a letra certinho no mesmo flow, eu seguro. Eu não martelo. Mas às vezes acontece isso. Eu peguei o beat, crema não, mas crema fugiu dos problemas. Essa é minha homenagem pro tempo ruim. O bagulho já foi embora. Rapidão. E mano, tava a galera que morava comigo do meu lado, minha menina, eles viram, mano. Em 10 minutos eu termino a letra assim, ó. Cara, então você já foi com a letra pronta, a parte do Rafa pronta. Não, eu mandei pra ele, já mandei a guia mesmo, gravada, pá. Só pra ele rimar por cima ali. Ah, então a parte dele é dele? É dele, é. Tipo assim, ele puxou assim a mesma feeling de melodia um pouco, mas isso é criação musical. O cara quando ele é bom, ele entende que tem um andamento. Ele é um artista bom pra caralho, musicalmente ele é foda pra caralho. Então, mano, eu não preciso chegar nele e falar assim, ó mano, segue a wave. Não, ele já segue a parada. Então ele só pegou o feeling da parada, seguiu o flow dele, obviamente, mas na mesma parada que já tava rolando. Ele fez um bagulho de dar uma repetição no refrão no fim, que, porra, deixou o bagulho foda pra caralho. Ele sabe trampar, mano, ele é monstro. O Rafa é muito monstro. Ele é muito monstro, mano. Eu também acho, mano. Tipo assim, mano, ele é disparado, realmente um dos mais foda que tem mesmo, mano. Eu acho, mano, eu acho. Caralho, velho, a galera que vem aqui paga pau pro Rafa. Ah, ele é percursor do bagulho, né? Ele faz de tudo, parça, ele faz de tudo dentro do trap, mano. Ele já fez de tudo, mano. E por que muita gente falava muita bosta dele? É porque, tipo assim, mano, ele foi um artista bem ácido, tá ligado? Ali no começo dele, ele teve um lance de ser mais explosivo, assim. Ele foi um cara bem contundente, tá ligado? Cobrava as coisas, falava tudo que pensava. Eu acho que o lance também é que ele já era um cara mais velho. Um cara realmente da quebrada, da quebrada mesmo. E era um cara que não ia aceitar ouvir bosta também, né, mano? O cara falou assim, mano, tô fazendo meu trampo. Eu sou pai de família já, truta. Não vem falar merda não que eu vou te atravessar, tá ligado? E me inspirar na gringa também. No começo, parça. O cara na gringa era bem assim. No começo até, porra, estranhei também, mano. Todo mundo deu uma estranhada. Tipo, caralho, esse mano aí, velho. E aí, qual que é dessa brisa? Tá ligado? Qual que será que vai ser? Só que daí foi passando o tempo. Eu fui crescendo também, fui amadurecendo. Fui entendendo várias coisas. E aí eu comecei a ver ele de outra forma total, assim, tá ligado? Tipo, caralho, isso é realmente muito foda. Isso que ele fez, isso que ele faz é realmente muito necessário. Foi muito importante, meu parceiro. Tipo, mano, a galera às vezes pergunta pra mim porque eu sou branco, tá ligado? Aí vem falar disso porque os caras já trela ele como alguém que odeia branco, por exemplo. Tá ligado? Sim. Pô, como é que... Pô, vai trepar com o Rafa, o cara é branco. Tipo, a galera não entende... Muita gente dentro do hip-hop, isso que é o foda, né? O trap. É por isso que eu acho que é importante a gente do trap tentar educar também a galera. Passar uma brisa pra galera entender o que é hip-hop também, rap, tá ligado? Porque a galera do trap às vezes não entende. Aí vem um mano, tipo, numa parada de tipo... É... Como fala? Um protesto, tá ligado? O cara fez um protesto contra o embranquecimento do rap. Isso faz todo sentido. Lógico. Tá ligado? É uma cultura de periferia de pessoas negras, o bagulho. E aí, de repente, a parada não tava tão assim. Aí no mainstream você não vê cara preto, tá ligado? Flávia. Aí ele, tipo, ele chegou com esse protesto. E a galera vem em mim, às vezes, e fala... Acha que eu me incomodo com isso. Só que, mano, o certo mesmo é... Se você é um branco que tá dentro da cena do hip-hop e você tá tentando prezar pelo bagulho também, você entende o bagulho, você quer fazer o bagulho do jeito certo, você também entende isso, tá ligado? Sim. E não é uma questão de, tipo, você é obrigado a entender. Não, você acaba entendendo isso naturalmente, mano. Por ver mesmo com seus próprios olhos, tipo, que realmente isso acontece. Tipo, a maioria dos meus amigos hoje são negros dentro da música. E eu vejo que os caras passam, mano. Tá ligado? Eu vejo acontecer o bagulho com eles. Flávia. Tipo, eu tava...